Todos nós devemos nos unir para proteger a natureza, sociedade, governo, empresas e você também. Vamos conhecer algumas dessas empresas que já possuem atitudes conscientes e coletam os resíduos que você não quer mais ver no seu lixo. O programa Papapilhas é mais uma iniciativa de sustentabilidade do Banco Real. O grande objetivo do programa é conscientizar a população do descarte adequado das pilhas e baterias. E reduzir o volume dessas pilhas que são descartadas no meio ambiente, porque as pilhas e baterias têm metais pesados em sua composição e que quando descartadas inadequadamente, elas prejudicam, podem vazar, contaminar o solo, a água e podem causar o mal à saúde das pessoas. Essas pilhas são enviadas, elas são coletadas, nós temos pontos de coleta nos 24 estados. Essas pilhas, após serem coletadas, elas são enviadas para a Suzakim, de Suzano, que é uma indústria química autorizada pela CETESG para reciclar esse tipo de resíduo. O programa teve início em dezembro de 2006, completamos dois anos e já coletamos mais de 170 toneladas de pilhas e baterias. Se a gente for comparar uma pilha pequena, isso significa 16 milhões de pilhas que há menos descartadas no meio ambiente. Para a gente fazer mais uma comparação, São Paulo tem 11 milhões de habitantes, é como se cada habitante da cidade de São Paulo colocasse no Papapilhas uma pilha e meia, que é bastante significativo. Faça a sua parte, deposite suas pilhas e baterias aqui com a gente. Quer um motivo para reciclar? Em mais de 250 lojas da rede Walmart, Big, Nacional, Mercadoroma, Bom Preço, Hiper Bom Preço e SANS Club, agora você encontra as estações de reciclagem que a gente fez em parceria com a Coca-Cola. O resíduo que você deposita é coletado por cooperativas de catadores no Brasil inteiro, gerando renda e inclusão social para mais de 42 cooperativas. Até o final desse ano, a gente vai ter estações em todas as nossas lojas e a gente vai chegar a beneficiar 80 cooperativas e mais de 2.500 cooperados. Papel, plástico, papelão, vidro, latinhas de alumínio, qualquer resíduo reciclável. Em São Paulo, também podemos depositar óleo, se estiver dentro de uma garrafa PET bem tampada. Em São Paulo, o Instituto Triângulo separa esse óleo e faz educação ambiental e produção de sabão. É uma política não só ambiental, é também uma política social. A gente entende que é uma forma simples que todo mundo pode fazer e a gente, por ter tantos pontos de vendas espalhados em tantos estados, é uma maneira que a gente pode contribuir, gerando redução do impacto ambiental e inclusão social. O projeto Consumo Consciente Recícle com a Gente é um projeto de educação e sensibilização da população para a preservação ambiental. Então, ele consiste na instalação de estações de reciclagem nos estacionamentos das lojas Carrefour e também no projeto de sensibilização e educação da população. Nós teremos, até o final de 2009, 16 estações implementadas. E a campanha, ela consiste no seguinte, assim que é lançada na loja, a gente tem um mês de campanha de sensibilização com os consumidores, principalmente com as crianças. Então, nós temos uma estação Kids, que é a miniatura, uma réplica em miniatura da estação adulto, em que a gente incentiva as crianças a visitarem a estação, a já começarem a se familiarizar com a separação do lixo. E, além disso, são feitas oficinas para ensinar a criança a preservação da natureza e a separação adequada dos resíduos. A gente pretende colher, até o final do ano, com as 16 estações, cerca de 3.500 toneladas. As pessoas podem aproveitar a sua vinda ao supermercado para trazerem o material que elas separam nas suas casas. Então, nós orientamos e aconselhamos as pessoas a fazerem uma pré-lavagem desse material e separarem. Podem ser todo o material que é reciclável junto do material que não é reciclável. E aí ela pode aproveitar a oportunidade de fazer as compras e já deixar o seu material reciclável aqui conosco, que nós vamos dar o destino correto para o material. A campanha Vamos Reciclar, ela está disponível em mais de 3.400 pontos de coleta. Você pega o seu celular da sua gaveta e traz para depositar em uma das urnas de coleta. Esses materiais vão ser encaminhados para uma destinação ambientalmente responsável. Ou seja, todos os materiais do celular vão ser separados, plástico dos metais, e esses materiais vão ser encaminhados para reciclagem. Desde 1999, nós temos um programa de coleta de baterias. Em 2006, nós iniciamos o programa de coleta de baterias, celulares e acessórios. Desde 2006 até o ano de 2009, nós já coletamos mais de um milhão e meio de itens do mercado. Sendo que desses um milhão e meio de itens, 600 mil são celulares. Se você não sabe o que fazer com o seu celular, se você não tem para quem doar, traga para uma das lojas da Vivo e deposite na urna de doação.